Fala minha galera, como é que estão todos vocês? Pra quem não me conhece, o meu nome é Sormany Barreto, eu sou criador do Método Sormany, o método que vai fazer você pisar na cabeça da sua banca. Vocês vão conseguir resolver as questões de matemática, raciocínio lógico e estatística em menos tempo, tá? Gente, vamos fazer aí a questão de número 16 da Fundação Carlos Chagas, tá? Uma questão que no seu edital está dentro da parte do raciocínio matemático, tá? A gente vai resolver aqui uma questão dando uma dica bem legal, probleminhas envolvendo conjuntos. Galera, antes da gente começar a resolver, deixa eu dar uma orientação. Então, aí dentro das nossas playlists, assistam a aula de princípio da casa dos pombos, tá? Princípio da casa dos pombos, princípio das gavetas. Assistam essa aula porque vai ser questão 7 sua prova, tá? E eu resolvi aí todos os tipos de questões da Banca FCC, tá? Então, é a aula mais completa do Brasil, você não pode deixar de assistir, beleza? Então, procura aí, princípio da casa dos pombos, jóia? Que essa aula tá delícia. Então, vamos lá. Questão 16, de olho na tela. Um grupo é formado por 410 ciclistas, é o total. Desses, 260 praticam natação, N. 330 correm regularmente. Vou chamar correm de C. E 30, ó, tá dentro do meu grupo. Nem nada e nem corre. Então, só faz da aula, ó. Então, esses 30 não faz nada. O número de ciclistas que praticam natação e correm, galera, ele quer o que tá nos dois ao mesmo tempo, ó. Ele está pedindo a minha interseção. O que tá em um e tá em outro ao mesmo tempo. Gente, siga o método. O que a gente tem que fazer aqui é ganhar tempo. A gente, dentro dos cursos, ensina de três maneiras diferentes, tá? Para agradar a gregos e troianos. Só que na hora da prova, você tem que ganhar tempo. Não vai começar, ah, vou botar aqui, chills, não sei quem menos chills, não sei quem menos x. Não, galera. Galera, se você tá na escuridão, prazer, eu sou a luz. Cheguei agora aqui pra iluminar a sua vida. Toda questão que pedir interseção de dois conjuntos, você vai somar todos os valores e vai ver o que passa do total. Sempre o que passou do total, o que passar da realidade é a interseção. Inclusive, você vai somar os 30 que estão aqui fora. Vamos lá, ó. Vou somar tudo aqui, ó, galera, ó. 260 com 330 com 30. Somando isso aí vai dar, ó. 260 aqui com 330. Se você somar isso aí, meus amores, vai dar 260, 290, 590 com 30. Dá 620. Aí você diz, poxa, professor, como é que eu somei tudo e deu 620, mas eu só tenho 410? É dica, tio. O que exceder, o que passar do total é a interseção. Então, tá passando quanto, ó? Tá passando do todo quanto? 210. 210 aí. Letra correta, letra E. Só isso. Somente isso. Então, segue o método. Estamos juntos. Fui. Pedindo interseção, soma tudo e vê quanto passou do total. Vem comigo. Beijão.